Ser capaz de programar hoje em guia é uma oportunidade única para qualquer pessoa. É um tsunami digital que está a levar tudo pela frente e o que nós queremos é que estes jovens apanhem a onda e surfem essa onda. Estamos a dar ferramentas a estes jovens para os poderem inserir no mercado de trabalho. Ou seja, há empresas que precisam deles e eles precisam das empresas e portanto o que nós estamos aqui no fundo a fazer é tentar juntar estas duas forças. A Academia de Código está localizada no centro de Lisboa, na Startup Lisboa e com um apoio muito forte da Câmara Municipal de Lisboa desde o primeiro minuto. O projeto da Academia de Código é apoiado por nós desde o minuto zero. Primeiro pela sua componente social, obviamente, de reabilitação de milhares de empregados. Com esta formação eu sei que poderão mais facilmente encontrar emprego. Há uma necessidade no mercado. 8 mil pessoas neste momento são precisas em empresas a trabalhar e que não existem. Os sistemas de ensino não estão preparados para este boom. Não há produção suficiente de engenheiros, de servos para este setor. O target principal é pessoas licenciadas, desempregadas e portanto precisem de dar um flip-flop, um career swap e virem para o código. Estou precisamente na situação dessas pessoas. Estou a construir a Academia que eu queria que alguém construísse para mim. Nós na Academia de Código vamos ensinar essencialmente a capacidade de programar. E para nós cada aluno é muito importante porque cada aluno é uma oportunidade de colocar alguém a trabalhar e vamos fazer isso com, eu acho, com muito amor, com muita dedicação, com um acompanhamento muito próximo. Na Academia um formador não se chama formador, chama-se um master coder. Um aluno não se chama aluno, chama-se um code cadete. Temos um programa especial que se chama-se Code Breaks. Que é quando a Academia à noite fecha para aulas e transforma-se num hangout de geeks. Esses momentos de convívio são momentos privilegiados de aprendizagem. Código, é o ar que se vai respirar. A próxima língua. Quando um dia te perguntarem que línguas é que tu falas, tu vais dizer português, inglês, javascript, Node.js. O perquê de se juntar à Academia é aprender código num ambiente super, com gente muito fixe. Prometemos que vamos fazer a viagem o mais interessante possível. Vão sofrer, mas vão aprender e vão gostar. Sabemos que aprender código é difícil e então queremos fazer que toda a vida de um code cadete seja magnífica, super excitante. Que eles sejam capazes de voltar a acreditar e a sonhar como sonharam quando eram crianças. Que iam ser pilotos, que iam à lua. Nós queremos agarrar neles e queremos que eles vão à lua outra vez. A melhor sensação que tu podes ter é chegares ao fim desse curso e conseguires, quando acordas à noite e pensas numa ideia, pensar, não, eu não vou anotar no papel para ir falar com o amigo, eu vou anotar no papel para amanhã escrever e para depois de amanhã ter a ideia no ar. E isso é o mais poderoso de tudo. É preciso realmente ter força de vontade e ter essa disponibilidade para aprender. No final da Academia de Código, eu quero que vocês tenham aprendido ao máximo para eu vos poder colocar em startups de qualidade, é uma área que deves apostar. Porque algo, ainda mais, é divertido.